Eu tô indo mal mecanicamente, tô sentindo que eu tô indo mal, tá ligado, mecanicamente. Eu não tô jogando mal, eu tô até aqui da hora, tá ligado? Mas eu acho que dá pra fazer mais. É porque também eu tô há três dias seguidos, mano, jogando dezesseis horas, mano. Não, três não, né? Se for falar que, mano, ó, hoje completa o sétimo dia, mano. Eu já joguei cento e sessenta e oito jogos, mano. Eu joguei cento e sessenta e oito jogos, rapaziada. Em sete dias, mano. Eu tô seis meses, Fê. Eu joguei cento e sessenta e oito jogos, véi, em sete dias, cara, hein. Eu tô debilitado, já, eu acho. Ó, filhinha bacana, hein, gente? Todo mundo GM Challenger. Ui, 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 ui. Eu vou slashi. Eu estou indo para mim. E aí eu vou lá. 30 segundos para a liberação das tropas O que é um deus? 100 minutos para tremer Conte o dozão, barrilzão Valeu papai Valeu cariozinho pelo praia, mano Trofas liberadas Existe beleza aqui, escondida na própria existência Ah, tudo no comando O universo vai acabar Mas farei disso um espetáculo E aí 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 O que é isso? O que é divino? O que é divino? Está bom, ó. Jardim América, Gabriel. Vamos embora, Moshi. Cara, sobre o Galo, já falei, gente. A gente tá esperando ainda a atualização da Riot coreana, mas assim que ele pegar a conta pode ter certeza, certeza, que ele vai tá ou jogando ou streamando, vai. O espaço não é silencioso, ele dança e grita. Cara, jogar com pop é sempre essa loucura, né gente? Mano, eu tenho que aprender, véi. Se o meu suporte ousar em pegar isso aí, eu tenho que jogar com outra coisa, véi. Ai, matar a pop, mano. Mano, eu tenho 20 farm, véi. Jogar com pop é uma loucura, mano. Os caras simplesmente não ficam na lane, mano. Eles são doidos, véi, jogando, véi. Se eu souber que é pop, eu vou pegar outro boneco, véi. O boneco fica mais safe, tá ligado? Sei lá, mano. Smalder, EZ. Varos, né? Varos poke. Não, eu tenho o EZ pra ficar de boa na lane, véi. Tá ligado? Não é aquele EZ que vai carregar full, mas eu não vou morrer e vou farmar, tá ligado? É, é um Zigão também. É isso que é foda, mano. Onde o meu EZ tá, mano? Ah, o cara tá mid também. Mas não dá nada, o cara tá 6. Tô sem flash, véi. Cara, e eu então, mano? Vai ficar assim? Ai, a pop tá acabando com o jogo lá em cima. Cara, pior que hoje eu já joguei, eu já aqueci o segundo jogo do dia, né, mano? Full Excite, véi. Tipo assim, full, 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 mano. Mas olha lá, cara, o que ela tá fazendo. Olha lá. Eu tomo Diver? É, meu jogo tá ruim, mas eu acho que pro meu time tá bom, véi. Meu jogo tá ruim, mano. Mas olha aqui, meu top. Meu top e jungle. Oceães atemporais se abrem perante mim e sussurram. De. Nosso ano. Apenas fãs. Tchau. Ai, mano. Caralho, velho. Segurar o wave de novo, ninguém tá aqui pra me ajudar, mano. Ai, o cara deu fake B também, mano. Caralho, mano. Ai, caralho. Faz aqui em AG. Tchau. 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 Valeu, mano. Tchau. Não vão deixar eu jogar esse jogo, cara De jeito nenhum, mano É muito stun, tem que parar de dar predice Só jogar reto que o moleque pega Sei que joga muito dog O que você está tão perto da divindade? Pô, eu estou fodido nessa partida, hein, mano Mas eles têm a obrigação de carregar o pai, tá? Nossa Mas vai pela neutralizada ainda Eu sou um artista Eu sou um artista Eu sou um artista Eu sou um artista O que é isso? Seu equipe destruiu o Vitor 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 Vamos lá.